Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, vamos para mais uma notícia das estradas. Um caminhão carregado com 50 mil litros de combustível tombou na BR-151 e essa rodovia precisou ficar bloqueada por risco de explosão. Quem me mandou essa primeira parte do vídeo e algumas fotos foi o Diego Macari. Muito obrigado, Diego. Um abraço. Pessoal, e graças a Deus, dessa vez o motorista saiu sem nenhum ferimento. Ele foi socorrido, que é de praxe, né? Tirar o motorista do local, ver se aconteceu alguma coisa com ele, mas ele não teve ferimento algum. E antes de pôr a reportagem completa, inclusive eu queria que vocês vissem até o final, porque tem muitos danos ambientais nesse acidente aí. Eu queria pedir para você deixar o like no vídeo aí, se inscrever no canal, fazer o seu comentário também. Principalmente o like, tem muita gente esquecendo de deixar o like. O vídeo tem muitas visualizações e poucos likes. Então vamos à reportagem. O acidente foi por volta das 5h30 da tarde. De acordo com a concessionária que administra esse trecho, o caminhão atravessou o canteiro central da rodovia e capotou. Por causa do risco de explosão, a rodovia teve que ser completamente bloqueada. Segundo o Corpo de Bombeiros, teve vazamento. O Instituto Água e Terra, o IAT, foi até lá então para avaliar a situação, retirar a carga e aí iniciar o processo de remoção do caminhão do local. As filas neste trecho, no início da manhã, passaram dos 3km. Pessoal, e a PR-151 foi liberada por volta de meia-noite dessa quinta-feira lá em Ponta Grossa. O trecho ficou bloqueado por causa do risco de explosão no local. Dois guinços foram utilizados para retirar o caminhão da pista. E segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão carregava cargas fracionadas de gasolina, diesel e etanol. E vocês vão ver aí na frente a luta dos bombeiros para conter a água que já descia pelo rio contaminada pelos produtos que estavam no caminhão. Deixo aqui também os nossos parabéns ao Corpo de Bombeiros. ...para poder conter esse vazamento, para impedir que o óleo diesel, a gasolina e o etanol chegassem ao rio. Inclusive, eles usaram retroescavadeiras. Os bombeiros, a concessionária usaram retroescavadeiras para poder cavar a terra e empossar o combustível, deixar ele na canaleta também da rodovia, tudo para evitar uma contaminação. Porém, a nossa equipe ontem à tarde fez imagens e flagrou o rio Pitangui, já o combustível chegando, muito óleo realmente no rio e um cheiro forte de combustíveis. Desde ontem, tanto os bombeiros quanto a CCR e a própria equipe da Protorque, essa empresa dona do caminhão, vem realizando operações no rio para minimizar esse impacto ambiental, usando barcos, fazendo coleta, fazendo ali, usando mangueiras para poder sugar um pouco desse combustível e evitar um prejuízo. Os 10 mil litros de gasolina vazaram totalmente. Vazou uma quantidade expressiva também de óleo e também de álcool. Toda essa carga está acumulada nessa vegetação próxima e, através das canaletas, chegou até o rio Pitangui. Já está sendo providenciada a embarcação para percorrer essa extensão do rio Pitangui e colocar barreiras de contenção para que não atinjam outros rios, como, por exemplo, o próprio Tibagi. A gente constatou na área que foi um derramamento de óleo diesel ali do combustível da empresa, onde ele afetou a parte de drenagem da pista e chegou a um arroio que fica perto do manancial do Pitangui. A sorte é que ele chega acima da captação, então ele foi abaixo. Então não tem um risco muito grande para a captação da água do município. Mas a contaminação, a gente está vendo junto com a empresa, junto com o IAP, junto com os bombeiros, com a Defesa Civil, para que a gente consiga sanar o mais rápido possível esse dano ambiental que ocasionou no arroio que chega ao rio Pitangui. Obrigado. 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 Obrigado.